Parou? Volta pra trás, Lu Aí, agora vem, Lu Aí, dá uma parada Parou, parou, parou Aí, parou, parou, parou Ai, que bonitinha, gente Esse, gente, ó Esse é o vestido da minha fã Dá no fundo, tá o quarto, mas não dá nada, não Aqui eu ponho uma saia Ó, de sapato, combinando, né, Lorena? É o conjunto Ó, de ursinha, gente Colocou minha roupa Olha, ó Óculos Opa Fih, a modelo não faz assim Ela faz como? Ela faz Cadê a mãozinha na cintura? Tá bom, parou, parou, parou Volta lá atrás e para Lorena, tem que parar Aí, para aí Para aí, para Você tem que parar, filha Olhando pra cá, né? Tira uma das três Para aí Aí, filha Põe a mão na cintura e para aí, ó No rumo dessa porta Do claro Aê Fica aí, tá? Fica aí Tchau Obrigado.